Olá, tudo bem? Meu nome é Ricardo, estou aqui para falar um pouquinho do curso de Power BI Express do Gustavo Nascimento. Com certeza foi um curso muito importante para a minha carreira profissional, porque a partir do momento que eu comecei a ser entrevistado na minha área de engenharia civil, começaram a me perguntar muito sobre o Power BI, e com certeza esse curso me qualificou para iniciar no mundo do Power BI. Eu que não sou de uma área de TI, consegui absorver o conteúdo de maneira muito boa, e estou aplicando meus conhecimentos até hoje. Em breve vou publicar meu primeiro dashboard, e queria agradecer muito ao Luiz Gustavo e a equipe dele por todo o conhecimento compartilhado, e super recomendo o curso, gente. Muito obrigado mesmo.